No dia 4 de junho de 2020, publicamos no nosso site TV Fábricas de Cultura Zona Leste a videoaula intitulada Breste e o Teatro Épico. Na ocasião, como tarefa de casa, solicitamos que cada aprendiz pesquisasse na internet, em revistas ou livros, textos, poemas, ensaios e ou críticas sobre E.D. Bertolt Breste, que se identificassem e tivesse uma comunicação direta com seus pensamentos. Pedimos que ao realizar a pesquisa escrevessem em uma folha como forma de melhor entendimento do texto e também para estudo. Depois de muita leitura e ensaio, solicitamos que gravassem o texto para juntarmos ao nosso material acervo de pesquisa e gerássemos conteúdo para essa videoaula. Portanto, este será o conteúdo que vos apresentarei aqui. Me chamo Oswaldo Pinheiro e sou educador de teatro das fábricas de cultura Cidade Tiradentes e Sapopemba. E antes da exibição do retorno interessantíssimo da pesquisa de cada aprendiz, algumas considerações. Certa feita, o humorista Jô Soares fez o seguinte comentário. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve extremamente como se fala. Não é como o inglês que dá vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português não, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que coisa mais doida, não bate nada com nada. Até no espanhol que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Escrevendo. Fiz essa introdução para que percebam a riqueza da pronúncia de nossa língua portuguesa ao falar determinadas palavras que fogem do nosso cotidiano e dá um nó danado na hora de falar. Mas aqui temos toda a liberdade de se expressar como entendermos, sem espaço para julgamentos ou preconceitos que muitas vezes estão no imaginário e muito mais nos distancia do que nos aproxima. Como estamos neste momento entre isolamento e retorno de atividades, lembrei de um escrito do Brecht que casa perfeitamente com este momento. Chama-se Prazeres. O primeiro olhar da janela de manhã O velho livro de novo encontrado Rostos animados Neve O mudar das estações O jornal O cão A dialética Tomar duche Nadar Velha música Sapatos cômodos Compreender Música nova Escrever Plantar Viajar Cantar Ser Amável Bertolt Brecht In Do Pobre B.B. Este foi e é o alemão que permitiu-nos levar a cabo uma linha dramatúrgica apoiada na valorização das personagens exploradas e oprimidas em superação dialética diante de males existentes. Foi desta forma que Brecht transportou, para além das linhas dos ensaios acadêmicos e das obras literárias, a discussão sociopolítica para uma realidade que, por mais representada que fosse, exigia a discussão sentida e transposta para os designos colocados à prova pelos novos desafios totalitários e repressores. O uso da razão numa tendência didática nunca abandonou o teatro de Brecht, que foi dando contraste no desenrolar da narrativa com as canções que usava. O seu desejo, numa certa altura, era de discutir as relações econômicas do capitalismo moderno e resolveu em A Santa Joana dos Matadouros, de 1931. Mudando de um lugar para outro, a figura de Joana dos Matadouros, transmutou-a para a cidade de Chicago no século XX. A narrativa a confronta com um detentor de uma fábrica de empacotamento de carne e torna-se personificada como uma mulher condenada e martirizada perante a opressão industrial e a condição muito pobre dos trabalhadores. Desvenda-se desta feita os traços de uma dramaturgia épica, em que os heróis glorificados são representativos das classes de poder, apelando à emancipação do sofrimento e da exploração materiais. Tratando de avestir com lirismo, utiliza o humor e as tradicionais canções para articular melhor o seu discurso, não o prendendo a um mero elemento de propaganda. No ano de 1949, Brecht passou a viver na Berlim Oriental, onde fundou a sua companhia de teatro, a conhecida Berliner Ensemble, que até hoje existe. Este período foi marcado pelo sucesso de notabilizadas peças, de belíssimas poesias, pela encenação e pela formação de novos dramaturgos e encenadores. O legado de Brecht manteve-se sustentado e empenhado na discussão de ideias políticas ampliada nessa estética sempre crítica. O teatro épico, apregoado pelo alemão, fomentou essa envolvência do espectador, que para lá de se identificar com as personagens, devia se integrar numa reflexão profunda. E este espectador e espectadora nunca poderia esquecer e fazia questão de lembrar que a peça era por si só uma representação direta da realidade em moldes construtivos que podiam ser alteráveis no cotidiano. Brecht cultivou uma nova forma de se construir e de se definir teatro, consolidada pelos temas e pelos lemas de fazer história, na consagração dos novos heróis da sociedade. Mais do que perpetuar epopeias, poemas heróicos, narrativos e extensos, o alemão dedicou-se a desenrolar narrativas que, por mais próximas e sincronizadas com a realidade, nunca o chegavam a ser ou ter a fase de superação que a dialética indicava. Brecht nos deixou um grande legado do teatro para o ato de conceber e de entender os desafios da humanidade em liberdade. Pois bem, o material que acompanharão agora foi resultado da pesquisa, a atividade sugerida na videoaula citada. Vamos lá! Nada é impossível de mudar, desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceitais o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada e de ameditariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Bertolt Brecht Esta frase de Brecht me faz pensar na importância que a arte tem em nossas vidas. Ela se faz presente, todos os dias, em suas diferentes linguagens. Artistas devem receber mais valorização, pois o trabalho dessa classe nos desperta diversos sentimentos e fazem com que a vida seja leve. Estes trechos da poesia Dificuldade de Governar, de Bertolt Brecht Todos os dias, os ministros dizem ao povo como é difícil governar. Sem os ministros, o trigo cresceria para baixo em vez de crescer para cima. Nenhum pedaço de carvão sairia das minas se o chanceler não fosse tão inteligente. Sem o ministro da propaganda, mais nenhuma mulher poderia ficar grávida. Sem o ministro da guerra, nunca mais haveria guerra. Se governar fosse fácil, não havia necessidade de espíritos tão esclarecidos como o de Führer. Se o operário soubesse usar sua máquina e se o camponês soubesse distinguir um campo de uma forma para tortas, não haveria necessidade de patrões nem de proprietários. E só porque toda a gente é tão estúpida que há necessidade de alguns tão inteligentes. Ou será que governar só é assim tão difícil porque a exploração e a mentira são coisas que custam aprender? Fica a reflexão. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era um operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora, estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Bert. Ah, desgraçados, o irmão é maltratado e vocês olham para o outro lado? Gritam de dor o ferido e vocês ficam calados? A violência faz a ronda e escolhe as vítimas. E vocês dizem, a minha ela está poupando. Vamos fingir que não estamos olhando? Mas que cidade? Que espécie de gente é essa? Quando campanha uma cidade em justiça, é necessário que alguém se levante. Não havendo quem se levante, é preferível que em um grande incêndio toda a cidade desapareça, antes que a noite desça. Bertolt Bert. Eu, Maria Luísa da Silva, aprendiz de teatro com o professor Oswaldo Pinheiro, na fábrica de cultura Sapopemba. Frase de Beltoldo Brestes. Do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o cumprimem. Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. Pensando nessas frases, talvez entendêssemos mais as pessoas sabendo das dificuldades que passaram na vida. Junho de 2020, Maria Luísa. Elogio da Dialética A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para dez mil anos. O poder a pregou. As coisas continuarão a ser como são. Nenhuma voz além das dos que mandam. Em todos os mercados proclama a exploração. Isto é apenas o meu começo. Mas entre os oprimidos, muitos há que agora dizem. Aquilo que nós queremos, nunca mais o alcançaremos. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro, não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousas dizer nunca? De quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela cabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe-se ao que se chegou? Que há aí que o retenha. E nunca será ainda hoje. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Boa tarde. Do rio que tudo arrasta, diz que é violento. Mas ninguém diz violenta as maiores que comprimem. Pão e um gole de leite são vitórias. Um quarto quente, uma batalha vencida. Para te fazer crescer, devo combater dia e noite. Brett. Sou aprendiz de teatro da Fábrica de Cultura Sapopemba, professor Oswaldo Pinheiro. Frases de Bertoldo Brecht. Alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. Ninguém consegue induzí-los a fazer justiça. Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio? Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes. A arte de viver. Brecht. Criticava as injustiças. Defendia o que parecia claro. E falava da importância da vida. Sampa 2020 Riva. No começo da escravidão, coloca os negros para trabalhar. Não importa, pois não é comigo não. E depois dos operários, é que tem que trabalhar. Pouco importa se eu preciso de ganhar. E por fim os miserados, que só rio a mendigar. Pouco importa se eles fome passar. E por fim o desemprego, causa grande confusão. Pouco importa, pois hoje eu sou o patrão. Mas contudo o tempo passa, e hoje estou a precisar. Não importa, ninguém quer me ajudar. Pois o que eu fiz nessa vida, foi pouco menos me importar. Devemos sim importar com tudo o que acontece no mundo. E pensar que somos todos humanos, precisando um do outro. E que este mundo depende de nossa união e solidariedade. Respeito com o outro e a natureza. Só assim caminharemos para um mundo mais justo. Reflexão do intertexto Berlote Brecht. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado, porque eu a adorei. E o fato de várias aprendizes me relataram que ficaram extremamente curiosos e curiosas pela obra do Brecht, já demonstra que o objetivo deste nosso encontro foi mais do que cumprido. Obrigado a cada um, cada uma de vocês, pelo retorno e dedicação de sempre. E se quiser saber mais sobre outros conteúdos, faz uma visitinha na nossa página do YouTube. TV Fábricas de Cultura Zona Leste. Acessem nossos canais também no Instagram e Facebook. Entra lá, arroba Fábricas de Cultura ZL. E até a nossa próxima videoaula. Tchau! Tchau!